Olha, minha rapaziada, eu vou ser bem sincero que eu não sou nenhum especialista quando o assunto é cinema, série, não sou nenhum cinéfilo. Mas o que eu entendo como protagonismo, quando a gente fala de tramas, seja livro, cinema, série, novela, eu adoro novela, é o cara que faz a história ser sobre ele. É o personagem das principais ações, é o cara ali que faz a coisa acontecer. Basicamente é isso. Eu peguei até uma camisa bem sugestiva que eu tenho, dos meus amigos da Language, que fizeram uma camisa sobre o Embiid, que foi o MVP da última temporada da NBA. E por que o Embiid foi o MVP da última temporada da NBA? Cara, porque ele fez a temporada ser sobre ele. Os programas esportivos falavam sobre ele. Os principais recordes eram sobre ele. As grandes atuações eram sobre ele. E eu acho que a gente está começando a ver uma lacuna que está em aberto começando a ser preenchida na temporada do Clube Atlético. Até porque a gente está falando de cinco jogos. Mas de qualquer maneira, é importante deixar isso claro. Que a gente entra nessa temporada com a lacuna do protagonista em aberto. Ano passado, quem era o nosso grande protagonista? O Vitor Roque. Em 2022, o Terence. Em 2021, o Unicão. E de 2024, não era o Fernandinho. Não era o Pablo. Não era... Enfim, quem poderia assumir não era o Canobi. Acho que o Canobi tem até algumas pílulas na temporada passada, alguns pequenos momentos, onde ele bateu no peito e falou Cara, deixa comigo. Por exemplo, um jogo que eu acho que o Canobi foi super bem nesse sentido e um jogo grande, um jogo que inclusive eu estava, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, pela Copa do Brasil. O Atlético acaba perdendo, o Madison faz aquele pênalti idiota. Mas quem estava vendo aquele jogo sabia. Era bola no Canobi. E o Canobi estava ali, do jeito dele, tentando fazer as coisas acontecerem. Contra o Bolívar na Libertadores, era bola no Canobi. Sofreu pênalti, deu assistência. Então, assim, não acho que o Canobi tenha capacidade técnica para ser um protagonista, apesar de aparecer de maneira destacada em alguns momentos. Vejo o Canobi como um grandíssimo coadivante. Acho que o Maestriani, ele chega num papel que ele pode ser um protagonista, até pela proximidade dele do gol. Acho que o Léo Godoy vai ser um cara muito importante, mas por jogar na lateral direita, não sei se vai conseguir, sabe? Acho que os protagonistas, eles costumam ser camisas 9 ou camisas 10. Não tem muito para onde ir nesse sentido. No máximo um ponto ali. Mas quem era o protagonista do Palmeiras, o Hendrick? Quem era o protagonista do Flamengo, da Rascaeta? Quem era o protagonista do Fluminense, o Cano? Quem era o protagonista do Atlético Mineiro, o Hulk? Você tem ali uma área limitante de quem vai ser realmente esse protagonista. E o pessoal vai falar, ah, mas você puxou muito o saco do Zapeli. O Zapeli pra você é um fenômeno que na real ele não é. E eu queria te desafiar, pensar nesses jogos onde o Zapeli conseguiu ter uma minutagem maior no Campeonato Paranaense. Contra o Azuris, foi um jogo bem ruim. Foi um jogo no todo bem ruim. Eu entendo você não botar o Zapeli numa posição de protagonista naquele jogo. Mas se você for entrar nos meandros do jogo, foi o jogador que teve mais chances de dar uma assistência, foi o líder de passe-chave do jogo, e foi o jogador que teve mais ação com a bola do meio pra frente. Se isso não é fazer o jogo ser sobre ele, eu já não sei o que que é. O jogo passou mais no pé dele, os lances mais importantes foram a partir dele. Tanto que as estatísticas dele acabaram se sobressaindo. Ponto. Beleza? Contra o Galo Maringá, ele entra, ele muda completamente o jogo. O jogo passa a ser sobre ele. Ele finaliza, ele dá assistência, ele começa a criar, ele começa a tocar a bola a todo momento. Ele teve mais ações do que minutos em campo. O jogo passa a ser sobre ele. Os lances mais perigosos e a fluidez do jogo. A fluidez do jogo. Quem olha pro jogo vai estar vendo o Zapeli tocar na bola. Quem olha pro jogo vai ver a influência dele. Ele é um cara muito influente no jogo. Porque o Atlético, ele é um time que tem dificuldade no último terço. e quando você tem um time que tem dificuldade no último terço, o que você procura? Os jogadores que se sobressaem tecnicamente. E o Zapeli é esse cara que se sobressai tecnicamente. O Zapeli é esse cara que tem um brilho técnico que os outros não têm. Então, é até uma explicação dessa bola passar mais por ele. Porque o time precisa que ele refine as jogadas. O time precisa que ele consiga lapidar as jogadas. É algo que o Atlético necessita. Nesse último jogo contra o Ocean Norte, novamente, o cara que, se você pensar todas as jogadas contra o Ocean Norte de maior perigo, passaram pelo Zapeli. Pega os melhores momentos, abre os melhores momentos, você vai ver. Cara, jogada de perigo do Atlético, dificilmente não tinha o Bruno Zapeli. E a gente está falando de um jogador que chegou com 21 anos no Atlético. A gente está falando de um jogador que chegou no meio de uma temporada complicadíssima. 2023 foi um ano difícil para absolutamente todo mundo dentro do clube atlético paranaense, gente. Não foi um ano fácil para absolutamente ninguém. Então, para um jogador jovem que está saindo de uma liga argentina que hoje a gente sabe que é mais fraca que a liga brasileira. chegar num país que, cara, o nível de competitividade é realmente maior. Chegar num clube que está num momento difícil e conseguir ser a sua melhor versão é difícil. E mesmo assim, sete participações em gol, um dos caras que teve a maior média de chances criadas no Atlético, levando em consideração que o Atlético foi um dos times que mais criou. Então, você tinha gente ao seu lado criando sempre, mas o Zapeli foi um que, com a minotete que ele conseguiu ter, sempre estava participando, sempre estava criando. E agora, que não tem mais o Vitor Bueno para dividir com ele, muita gente olha no seguinte aspecto, pô, ferrou, só tem o Zapeli. Mas, eu olho da seguinte maneira, pô, agora ele vai poder brilhar mais. Agora, a bola vai passar mais por ele, o time vai procurar mais ele, ele vai, é, conseguir mostrar o futebol dele, tendo minutagem, tendo sequência, tendo mais atenção, tendo mais protagonismo. o que o Zapeli, ele precisava para desabrochar, o que ele precisa para desabrochar, que eu ainda não considero, que ele mostrou todo o talento que ele tem, é sequência. É minutagem, é estar bem fisicamente, é estar confiante. E tem coisa, gente, que só o campo acaba entregando. Tem coisa que só, tá ali, jogando bola, no dia a dia, acaba te entregando. Não adianta. Não adianta a gente criar uma narrativa na cabeça, que o garoto, ele vai se desenvolver no banco de reserva. Não vai. E o Zapeli, nesses poucos jogos, que ele acabou entrando no campeonato paranaense, a cada jogo, eu sinto mais confiança. E a confiança vai sendo refletida na participação dele. Se eu não me engano, é o primeiro jogo que ele participou de gol. Mas, ele já vinha participando das jogadas mais fundamentais, ele já vinha ajudando o time a criar. Mas se ele consegue transformar essa participação dele, em lances perigosos, em gol, cara, a relevância dele aumenta. O papel dele aumenta. O jogo passa a ser mais sobre ele. Porque, ser participativo ele é. Tocar muito na bola, ele toca. O time procura muito ele. Agora, ele precisa também, estar ali participando, dos lances mais decisivos. Dos lances mais perigosos, ele participa. Nem todo lance perigoso é decisivo. O Atlético, ele sabe muito bem isso, porque é um time que perde muito gol. Então, ele precisa, de alguma maneira, dar ajuda coletiva, também, para o Atlético ser um time mais eficiente, eficaz, e fazer as chances que ele crie. Contra o Azul, teve, talvez, a principal chance, foi uma bola que ele bota em profundidade, para o Canobio, que eu acho que qualquer outro atacante, daria um tapa na saída do goleiro, e era gol. A gente sabe que o Canobio, tem dificuldade para finalizar. Mas, usar pele, ele poderia, por exemplo, ter mais uma participação em gol. Mas, uma assistência que todo mundo ia olhar, e falar, caralho, foda. Sabe? Então, assim, acho que está crescendo, acho que está mais confiante, acho que está mais participativo, acho que a história do jogo está sendo mais sobre ele. Acho que quando você entra no Twitter, no pós-jogo, e você vai ler, ah, esse se destacou, aquele se destacou, tem cada vez mais comentários sobre o Zapelli. E tendo cada vez mais comentários sobre o Zapelli, ele cresce, ele se expande. Eu, 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 eu falo aqui com tranquilidade, o Zapelli é um projeto de craque, mas é um projeto. O Atlético tem a função de lapidar o Zapelli, o Atlético tem a função de transformar o Zapelli no jogador melhor. Essa não é uma missão exclusiva do Zapelli, é também do Atlético. Então, assim, quero ver o Zapelli jogando com o time principal, quero ver o Zapelli jogando com força máxima, com jogador que, cara, o Zapelli interagindo com o Canobis, o Zapelli interagindo com o Fernandinho, o Zapelli interagindo com o Mastriani, porque o Zapelli vai sair ganhando, mas os outros vão sair ganhando também. Porque, cara, a parte tática é importante no futebol, a parte ali de, cara, de competir, de pressionar, de fechar espaço, de correr mais que o adversário. Mas acho que no final das contas, o Zapelli acaba sempre se sobressaindo. Sempre se sobressaindo. E o Zapelli é fonte de talento. O Zapelli é talento puro. É talento puro. É uma barra de talento. Ele precisa de outras coisas. O próprio Osório, ele dá uma declaração muito legal quando o Vitianzo pergunta sobre ele. o Zapelli. Ele fala, é... Ele fala mais ou menos que o Zapelli precisa melhorar alguns compromissos. Eu concordo. Se o Zapelli pressiona melhor, se o Zapelli chuta melhor, se o Zapelli consegue acrescentar algo no jogo dele, e algo que também é de uma necessidade coletiva, aí ninguém segura. Aí esquece. Aí é certeza que eu dou pra vocês. Absolutamente ninguém segura. Valeu, pessoal? Tamo junto. Até mais.